I don't know why, if I love this tragedy, why I give my remedy Rio Mix, LK3030, VELB22, Cacifo e clandestino, isso que é som de rap E a clandestino, meu cacifo, elas me chamam de patife Já vem fazendo strip, arranco todas as suas grifes Certeiro, igual um riff, compro um delegado xerife Aqui se faz rap de elite, represento o Rio Strip LK3030, meu calibre, com as rimas do estilo livre Insane, a cabeça em crise, se os canas chegar me avise Com as mina que tão no privo, isso é rap, não banalize Nada de Dizzy, Weezy, sou um brasileiro ainda aqui, se vive Mossego louco, rasante da madrugada, cachorro louco No soco criado, dando porrada, alma blindada, rima rajada Sente a pegada, pedrada, pesada no cocô, os comédia passasse o fogo O que você deseja para mim, eu te desejo em dobro Rap não é logotipo, não se ache outro mito Nasci para o conflito, naquilo que acredita Não pelo que foi dito, todo indivíduo que falou Suja o seu nome, não passou a bater E aí E aí